Um mundo que viaja. Pessoas que se deslocam pelo planeta ou dentro dos seus próprios países com os mais diversos objetivos. Passeio, negócios, competições esportivas. Turismo, esse é o assunto do Eu Fiscalizo de hoje que começa agora. Embarque com a gente nesse tema. Se engana quem pensa que esse vai e vem de gente pelo mundo representa apenas o momento de lazer de cada um ou uma viagem entre tantas outras que fazemos durante a vida. Em termos econômicos, o turismo movimenta mundo afora mais de 7 trilhões e meio de dólares por ano. Ou seja, 10% de toda a riqueza gerada no planeta. São mais de 270 milhões de empregos. Uma em cada 11 pessoas no mundo vive do turismo. No Brasil, o turismo movimenta quase meio trilhão de reais. O que representa mais de 9,5% do nosso PIB e quase 9% do total de empregos. Nós despertamos para o turismo ainda muito recentemente. A Espanha, por exemplo, despertou na década de 60. O Brasil na década de 90. Eu acho também que normalmente as nossas autoridades não entendem muito bem essa questão do turismo. Ainda estão muito voltados para o setor industrial. Tanto que quando a gente fala de câmbio, o pessoal sempre fala assim, ah, mas vai melhorar as exportações. Nunca lembro do turismo, do receptivo internacional. Mas os números também mostram que o Brasil explora pouco ou não administra de maneira eficiente essa dinâmica de entra e sai de turistas e dinheiro. O resultado? Brasileiros que gastam muito mais no exterior do que estrangeiros que gastam dinheiro aqui no Brasil. Em 2013, por exemplo, antes da Copa do Mundo no Brasil, os turistas estrangeiros deixaram no país aproximadamente 6,7 bilhões de dólares, enquanto os brasileiros levaram mais de 25 bilhões para o exterior. Apesar de ter sido classificado em um índice de avaliação internacional com 140 países, como o primeiro país do mundo em oferta de recursos e atrativos naturais, o sétimo em potencial econômico turístico e o vigésimo terceiro em recursos culturais, o Brasil ficou na posição 51 quanto à competitividade, na posição 60 quanto à infraestrutura turística, na 126 em relação aos preços praticados e na posição 129 em qualidade dos transportes terrestres. Esse descompasso é fruto de uma falta de política pública para o setor. E aí a gente está perdendo esse potencial. Nós podemos agora recuperar um pouco com os grandes eventos. Nós já tivemos aí há dois anos a Copa do Mundo, nós tivemos o Pan-Americano, a Copa do Mundo, e agora temos um evento global como a Olimpíada. Eu espero que efetivamente haja uma recuperação na nossa capacidade de canalizar turistas de fora com a imagem que o Brasil vai passar desses Jogos Olímpicos. Mas você deve estar se perguntando como pensar em viagens e turismo justo agora, quando o país passa por uma grave crise econômica. Mas é justamente aí que entra uma característica desse setor que os especialistas chamam de contramão da crise. É que enquanto indústria e comércio apresentam índices de encolhimento, o setor turístico só cresce. A gente tem o potencial de ir, como você falou, na contramão da crise. Ou seja, tendo no turismo uma alternativa realmente de desenvolvimento e que pode ser sustentável se for planejado. Entre os anos de 2010 e 2013, por exemplo, enquanto os países passavam por uma crise econômica mundial, o turismo internacional apresentava taxas de crescimento e injetava na economia global mais de um trilhão de dólares, com a movimentação de mais de um bilhão de turistas. No relatório sistêmico do setor, o FISC Turismo, o Tribunal de Contas da União avaliou as contas dos recursos enviados ao Ministério entre os anos de 2012 e 2014. De um total de mais de 5 bilhões de reais destinados à área, somente 7% foram alocados para o uso efetivo em programas e projetos. Os potenciais turísticos brasileiros também já foram mapeados. No norte, o ecoturismo e o turismo de aventura na floresta. No nordeste, as águas mornas e o turismo litorâneo. No centro-oeste, cachoeiras e turismo cultural em cidades históricas. No sudeste, turismo de negócios, de eventos e também cultural. No sul do país, o turismo gastronômico. Um país como o nosso, o potencial turístico que nós temos, uma indústria extraordinária, limpa como é o turismo, nós não aproveitamos. E não aproveitamos por uma série de razões que estão lá no FISC, colocadas de forma muito clara. sob infraestrutura, nós não temos condições aeroportuárias, rodoviárias, de integração modal e ferroviárias. Nós não temos ainda uma qualificação do nosso pessoal para receber esse turista. No próximo bloco, o que o turista encontra quando desembarca nos aeroportos brasileiros? As privatizações dos últimos anos e os preparativos para os eventos esportivos no país surtiram efeito? A gente te conta já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto